Olá, pessoal! Eu sou o professor Kuka. Tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é a equação do segundo grau. Ela recebe esse nome porque é uma equação polinomial, cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado. Esse tipo de equação possui, no máximo, duas raízes reais e é representada por ax² mais bx mais c igual a zero, sendo a, b e c números reais, onde a é o coeficiente de x² e diferente de zero, b é o coeficiente de x e c é o termo independente. Equações do segundo grau. Existem dois tipos, mais incompletas, onde b é igual a zero e c é igual a zero, ou então b e c é igual a zero, e as completas, onde os valores dos coeficientes a, b e c são diferentes de zero. Hoje eu vou apresentar para vocês a fórmula de Bhaskara. Para isso, vamos chamar o nosso amigo e professor de História Zeca. Vou ligar para ele. Alô, Zeca! Você pode dar uma aula sobre Bhaskara? Sim, pode? Ok, então! Vou separar uma mesa para mim. Vamos lá, pessoal! Bhaskara foi um matemático indiano, astrônomo e professor. Utilizou-se de letras para designar quantidades desconhecidas e encontrou a solução geral da equação do segundo grau. O delta é conhecido como discriminante e, através do seu resultado, sabemos a quantidade de raízes reais da equação. Opa, professor Zeca! Você fala rápido, né? Mas obrigado pela explicação. Valeu! Vamos ver como se calcula uma equação do segundo grau. Para achar a solução de uma equação do segundo grau, é preciso encontrar as suas raízes, valores que são substituídos nas variáveis x, tornando a sentença verdadeira. Uma das formas de encontrarmos essas raízes é através da fórmula de Bhaskara. Vamos verificar um exemplo. A equação do segundo grau é x² mais 4x menos 5 igual a zero, criando um passo a passo. Primeiro, identificar os coeficientes A, B e C, os valores numéricos da equação. A é o coeficiente x², que é igual a 1. B é o coeficiente dx, que é igual a 4. E C é o termo independente, que é igual a menos 5. Segundo passo, calcular o valor de Δ. Para isso, vamos utilizar a fórmula do discriminante. Δ é igual a b² menos 4ac. Substituindo os valores, temos 4² menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Fazendo esse cálculo, o valor do Δ é igual a 36. Atenção! Δ é maior que zero, então temos duas raízes reais e diferentes. Vamos verificar? Terceiro passo, calcular as raízes através da fórmula de básica. Para Δ com sinal positivo, temos os valores de B igual a 4, A igual a 1, raiz de Δ igual a 36. Resolvendo os cálculos, temos menos 4 mais 6 dividido por 2, então o valor da primeira raiz é igual a 1. Para o valor de Δ negativo, vamos fazer o mesmo procedimento. E o resultado para a segunda raiz é menos 5. O conjunto de solução é menos 5 e 1. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Se possível, dá um like lá para mim. Um grande abraço e fiquem com Deus! Um grande abraço e fiquem com Deus!